Se não! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tomei! Um sábado na balada Então eu te pego Eu te pego Não! Eu te pego Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto